Rádio São Paulo Digital, primeira rádio web 100% mundial. Olá amigos do Portal Digital Esportes e da nossa Rádio São Paulo Digital, a rádio da Nação Tricolor. Nós estamos aqui em Portugal e na semana passada o São Paulo Futebol Clube participou de um dos mais importantes torneios de futebol infantil aqui da Europa. Através das suas escolas de formação, o São Paulo participou da Castelo de Vide Cup 2016. Nós acompanhamos este evento e você vai ver um pouco do que foi. Os alunos das unidades Piloto, Santana e Anália Franco representaram o Tricolor na cidade de Castelo de Vide, que fica no Alto Alentejo Português, quase fronteira com Espanha. Um evento para meninos de 10 a 12 anos, que reuniu aqui garotos de equipes de Portugal, Espanha, Alemanha, África do Sul, Colômbia e Brasil. E o São Paulo também participou desta festa do futebol infantil. A delegação Tricolor tinha 28 atletas, 6 componentes de comissão técnica e ainda 58 pais, avós e familiares dos jogadores são paulinos, que acompanharam jogos num total de 92 pessoas, a maior delegação do torneio, que ajudaram a reforçar a imagem do São Paulo aqui pela Europa. Na classificação geral, o São Paulo ficou com o sexto lugar, mas mais importante do que o resultado foi a experiência dos meninos e suas famílias, fazendo festa e levando alegria por onde quer que passavam, tornando o nosso São Paulo cada vez mais representado e reconhecido fora do país. Vocês vão ver agora as imagens do desfile da delegação do São Paulo, no último dia do evento, na despedida do Castelo de Vide Cup. Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Salve o Tricolor Gaurista! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo, continua de novo! Bravo! Parabéns! Aê, Ronaldo! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Nicolás! 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 Aê, rapaz! Aê, rapaz! Aê, Felipe! Nossos parabéns a estas escolas pela participação e pela iniciativa. É o São Paulo fazendo bonito aqui pela Europa. Um forte abraço a todos vocês e até as próximas participações. Aonde o São Paulo estiver jogando ou aonde a camisa tricolor estiver aparecendo, nós estaremos juntos aqui na Europa, divulgando tudo o que acontece do São Paulo, tudo o que o nosso tricolor faz por aqui. Até a próxima! Em qualquer lugar do planeta, você está ouvindo Rádio São Paulo Digital.